Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, tudo bem. Vai ficar. É só entregar nas mãos de Deus, tá bom? Gente, eu venho trazer pra vocês as cores do próximo trabalho que vai vir por aí por a frente. Então, olha, aqui é o azul bebê, esse é branco e esse é o beterraba. O que será que vem por aí, gente? Quer saber o que vem por aí? Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra quando o vídeo chegar você receber em primeira mão, tá bom? E acompanhe, gente, acompanhe que daqui a pouco vem novidades pra vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus! Até o próximo vídeo, não perca!